Olá meus amigos tudo bem? Aqui é o Gesso Besta das plantas. Hoje eu estou mostrando para você aqui pessoal as mudas da Palmeira Jussara. Essa aqui é palmito né? Palmito Jussara e essa das folhas maiores é da Palmeira Real. Também é palmito real tá? Da Palmeira Real australiana. Também isso aqui é um palmito tá bom? Lá em cima, no pescoço dela ali onde você tira o palmito da Palmeira Real. Da mesma forma as demais Palmeiras também. Ok? Então tá aí para você as mudas né? São 30 muda mais aqui deve ter mais. Tem 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 28, 32 muda tá indo para o cliente aqui. E aí. Vou colocar no rodo da Mato. Vou colocar no rodo da Mato para ele. Tá? Aí. Pronto. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Tá aí umas 5 mudas a mais aqui para ele. Tá bom? Então tá aí. Um forte abraço. Espero que você goste do vídeo. Caso você queira adquirir as mudas da Palmeira Jussara, nós iríamos para você para qualquer lugar do Brasil. Só que as raízes, ela pode ir tanto no cone, né? Como também ela pode ir com raiz solta, que é a raiz nua, né? Sem terra. As minhas plantas, eu prefiro tudo com terra, com substrato. Eu compro substrato meio caro, bom, mas ele vai com terra. Tá bom? Chegará só quebrar a vasilha que você adquire um bom resultado com a sua planta. Tá bom? Esse aqui é a Palmeira Jussara.